Um carro modelo Porsche avaliado em mais de 800 mil reais, capotou por diversas vezes e bateu em uma árvore na avenida Barão Homem de Melo, na região oeste de Belo Horizonte. Um homem morreu após ser arremessado para fora do carro e outro ficou ferido. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira e deixou o Porsche completamente destruído. Nas imagens, a gente consegue ver que com o impacto da batida, o motor do carro foi arrancado e arremessado, além de outras peças do veículo que ficaram espalhadas pelo local. Vale ressaltar que a carteira de habilitação do motorista estava vencida desde 2012. O carro estava com a documentação em dia. Ainda durante a madrugada, frentistas de um posto de combustíveis da região observaram que o veículo subiu e desceu por diversas vezes o trecho onde o acidente aconteceu. A Itatiaia acompanha os desdobramentos do caso e a matéria completa com imagens e vídeos. É só vocês acessarem itatiaia.com.br A Itatiaia A Itatiaia